Olá, meu nome é Neiva Souza, nutricionista e doutoranda em Neurologia e Neurociências pela Unifesp. E nesse vídeo, irei apresentar para vocês a lâmina de crononutrição de BMF. Essa lâmina foi elaborada por mim e por mais duas pesquisadoras da Unifesp, a Ludmilla Skodeler e a Caroline Souza. A ideia dessa lâmina é mostrar de forma ilustrativa e esquemática os princípios da crononutrição para serem utilizados na sua prática clínica, com seus pacientes, mostrando a importância de organizarmos a alimentação não apenas em relação à quantidade e à qualidade, mas também em relação aos aspectos temporais, como ilustrado aqui. A crononutrição, como colocado, é uma ciência que une os conceitos de ritmos biológicos, metabolismo e nutrição e propõe a importância do horário, da frequência e da regularidade das refeições. E por que isso é importante? Porque de forma bem simples e resumida, o nosso corpo apresenta uma organização temporal circadiana em sua fisiologia e comportamento. Isso basicamente quer dizer que a nossa fisiologia e o nosso comportamento possuem um funcionamento rítmico, ou seja, temos ritmos biológicos endogenamente gerados e um desses ritmos é o ritmo circadiano. A palavra circadiano vem de circadien, cerca de um dia, cerca de 24 horas aproximadamente, que está sincronizado ao ciclo geofísico dia-noite, que apresenta um período de repetição de 24 horas aproximadamente. O ciclo circadiano, ele é o mais estudado e é o que predomina em nossos processos fisiológicos, em vários desses processos. Portanto, como espécies de hábitos diurnos, nós temos uma fisiologia do dia, preparada para atividade, alimentação e uma fisiologia à noite, preparada para o repouso e também para o jejum. Por isso, representamos nessa imagem, como vocês podem ver, o dia e a noite do ambiente e como a nossa fisiologia se organiza nesses dois períodos em relação principalmente ao nosso metabolismo. Vejam só, aqui representado para o período do dia, atividade e ingesta alimentar, com maior aporte calórico nesse período e também a presença de hormônios e diversas secreções orgânicas envolvidas na alimentação. Aqui do outro lado, nós temos o repouso e o jejum na noite, com menor aporte calórico e a presença de diversos hormônios e secreções orgânicas justamente para esse período e para nós, espécies de hábitos diurnos, é um período de jejum fisiológico. Assim, é muito importante que a gente organize a nossa alimentação também de acordo com o período do dia, de acordo com esse aspecto temporal. Por isso, nós levamos em consideração esses três pontos colocados aqui, horário, frequência e regularidade. O horário que diz respeito ao horário mesmo das refeições, o horário da primeira, da última refeição, por exemplo, nos estamos dizendo aí a janela de alimentação, período em que esse indivíduo permanece em alimentação, a frequência que diz respeito ao número de refeições e também ao intervalo de tempo entre cada uma dessas refeições e a regularidade que diz respeito à rotina de refeições, se há omissão de alguma refeição, se há rotina, se há regularidade entre as refeições realizadas durante a semana e durante o final de semana, por exemplo. Além disso, como vocês podem ver aqui no centro dessa imagem, a crononutrição, ela também considera outros aspectos, como a individualidade, incluindo gênero, idade, cronotipo, hábito de vida, também o tipo de trabalho noturno, trabalho em turnos ou trabalho diurno, o ciclo sono-vigília, que também é um ciclo circadiano importante, atrelado aí ao ciclo geofísico dia-noite, o jet lag social, que basicamente diz respeito à diferença de horários de dormir e acordar entre os dias da semana e os finais de semana e também o próprio ciclo clara e escuro do meio ambiente e as estações do ano, uma vez que o nosso metabolismo, ele vai então variar de acordo com esses aspectos ambientais. Então, todos esses conceitos, eles vão nos dar suporte para organizar temporalmente a nossa alimentação, como vocês podem ver aqui, concentrando nessa imagem que acompanha esse relógio central, concentrando a nossa nossa atividade aqui no período do dia, juntamente com a nossa exposição à luminosidade natural e toda a nossa densidade calórica, a nossa refeição, as nossas refeições, principalmente concentradas no período do dia, momento esse que a nossa espécie está mais preparada para receber e metabolizar esses alimentos. Conforme a noite, o dia vai acabando e a noite vai chegando, é interessante que a gente vá também reduzindo essa densidade calórica, colocando alimentos mais leves, organizando também as questões qualitativas e quantitativas, ou seja, um período, o espírito da noite é um período que nós devemos receber uma menor quantidade de alimentos com uma excelente qualidade em proteínas, em carboidratos e em gorduras também, deixando aí uma alimentação mais leve, mais rica em fibras, mais rica em compostos bioativos, indo mais ao encontro dessa fisiologia da noite, que está menos preparada para receber uma grande quantidade de alimentos. Além disso, nós colocamos aqui a ilustração de uma xícara de chá, querendo dizer que também é um período que nós podemos incluir aí não só alimentos, alimentos, mas também infusões, decrupções, que possam nos auxiliar na redução de ansiedade ou de estresse e até mesmo melhorando a qualidade do sono, né? Sono este, que faz parte desse período de repouso que está chegando. Então, juntamente a essa organização temporal da alimentação, como nós ilustramos aqui nesse período da noite de repouso e jejum, nós também não podemos esquecer de terápicos mais adequados nesse período de repouso, né? É um período da noite, que essa noite deve ser o mais escuro possível. Então, a luminosidade fica para o dia e a escuridão fica para a noite. Porém, nos dias atuais, com toda a tecnologia que nós temos, esse acesso a toda essa tecnologia, nós temos aí uma grande utilização de equipamentos eletrônicos, tanto durante o dia quanto durante a noite. E esses equipamentos eletrônicos, de forma geral, eles são emissores de luz, né? Num período, no caso a noite, em que nós deveríamos estar aí numa noite mais escura. Então, por isso que nós colocamos aqui, né? reduzir essa luminosidade, tanto a luminosidade do ambiente, quanto a utilização de equipamentos eletrônicos emissores de luz, para que nós tenhamos essa noite mais escura, né? Para que assim, a nossa glândula pineal, localizada no nosso cérebro, possa produzir a melatonina, um hormônio extremamente importante, considerado um organizador interno. Por quê? Como nós escrevemos aqui embaixo, ela temporiza os processos fisiológicos do organismo. Então, é um hormônio que vai auxiliar nessa transmissão de tempo do meio ambiente para o ambiente interno, para o nosso organismo. E esse hormônio é produzido pela glândula pineal na noite, desde que essa noite seja escura. Então, ter hábitos adequados nesse período também vai ser muito importante, né? Então, a crononutrição é uma ciência relativamente recente e que pode contribuir de forma importante na nutrição, uma vez que ela resgata esse olhar rítmico relacionado à nossa ancestralidade. Quando nós respeitamos esse aspecto temporal e também a individualidade do paciente, e quando aliamos todos esses conceitos à qualidade, à quantidade da alimentação, nós temos aí um equilíbrio metabólico, um organismo, como nós escrevemos aqui nessa parte do canto direito da lâmina, um organismo sincronizado, um metabolismo, um equilíbrio desse metabolismo que é preditivo de saúde. Por outro lado, se nós não respeitarmos essas questões, essa nossa ritmicidade biológica, nós teremos aí um maior risco para doenças por conta desse organismo desincronizado. Então, de maneira geral, a organização temporal da nossa fisiologia, do nosso comportamento, é preditivo de saúde. E a crononutrição, por fazer esse resgate, a esse respeito, a nossa ritmicidade biológica, ela é uma importante ferramenta para utilizarmos na promoção da nossa saúde. Abertura Abertura Obrigado.